Nesse vídeo de Warcraft Rumble, eu vou jogar PVP somente com os meus heróis da horda. Heróis da horda? Eu posso falar assim? Os meus líderes da horda, né? Da horda. For the Horde! É isso mesmo, senhoras e senhores. Só pra vocês saberem com quem eu vou jogar nesse vídeo, vai ser sempre PVP. A gente vai jogar com o Caerne Casco Sangrento, e essa aí é a escalação que eu tô usando com eles. São todas meio parecidas, tá? A gente vai jogar também com o Sneed, e a gente vai jogar com o Gromash, certo? Esses serão os personagens que a gente vai utilizar agora neste vídeo. Vai ser um comentário, eu vou jogando PVP e vou conversando um pouquinho com vocês sobre dicas que eu acredito que eu posso dar aí pra vocês desempenharem melhor no game, né? Deixa eu só ver se eu escolhi o... Tá certo, né? Pô, tá o Gromash. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, dicas que eu acredito que eu posso passar pra vocês do game, pra vocês jogarem alguns erros que eu vejo acontecendo no PVP. Eu tô low level ainda, tá? Eu tô beirando ali o finalzinho do bronze e tal. Tá bem tranquilo, mas eu acho que essas dicas aqui podem te ajudar, e alguns personagens da horda você vai ter, tá? Se vocês querem que eu faça com outro líder, me avise aí. Tô tentando também usar as tropas médias que eu tenho, né? Esse mapa de gelo, particularmente, eu costumo... Bom, primeiro de tudo, a gente tem que acelerar aqui, né? Então, eu acelero aqui pra pegar aquele baú. Então, eu lanço alguém que pegue a distância aqui. Eu vou preparar o Gromash aqui no canto, mas só quando eu tiver oito eu vou mandar o Gromash. Beleza, que eu já vou mandar o Gromash. O Gromash protege aquele gárgula, né? E eu mando aqui embaixo essa bruxinha aqui, né? Eu esqueço os nomes, tá? Mas porque ela protege de hordas, né? Vocês não vê que ela vai dar as bolas de fogo? Aí ela vai eliminando eles, né? O Gromash é muito forte, então a ideia realmente ali é proteção, né? Eu vou esperar ela começar, inclusive, a atirar aqui. Vou soltar meus franguinhos. E vamos deixar ali agora. Eu vou ignorar o ataque por enquanto. Vou dar uma segurada aqui na defesa. Não vou soltar nada. Eu vou tentar sempre que eu for atacar, eu vou soltar aqui na direita. Eu achei que esse mapa, ele beneficia muito o ataque direto, né? Fiz cagada, mas tudo bem. Então, eu vou preparar mais um Gromash. E agora a única diferença é que o quê? Eu vou esperar bater quase 10 ali. Vou soltar ele aqui. Vou soltar esse maluquinho que acaba com o Aves no chão. E vou soltar essa morceguinha aqui, né? Apareceu as galinhas. Eu gosto de soltar as galinhas para pegar os baús. As galinhas são muito rápidas, né? Então, vocês percebem que eu solto as galinhas ali no meio. Elas vão rushar e talvez elas peguem os dois baús. Mas acho que não vai dar nem tempo, mano. O cara tomou uma saraivada ali e ele já ficou em choque, ó. Ó, limpou a Wave. Vai dar até para comprar. Ah, mas ele reagiu bem. Ele reagiu bem demais. Ele segurou o meu ataque, né? Eu vou dar uma forçadinha aqui. Vou dar uma segurada. E a gente vai colocar mais uma vez o Gárgula e o Gromash. Eu vou só dar uma segurada. Eu vou esperar ficar com bastante ponto porque eu quero encerrar essa luta agora, certo? Eu vou já soltar um mineirinho aqui para fazer a rotação pelo menos. Já solto ele. Já solto o Gárgula. E mais uma vez eu vou soltar a minha Bruxa de Fogo. Eu vou deixar o frango mais ou menos pronto. As galinhas. Porque agora o baú vai subir. Quando o primeiro baú subir ali, ó. Eu já vou soltar as galinhas, certo? Mas eu acho que não vai dar tempo não, mano. Eu acho que o maluco desencanou mesmo da vitória, né? Já apareceu o primeiro baú. Já vou soltar as galinhas. Elas vão pegar os dois. Eu já tenho aqui, né? O Gromash. Mano, ele está focando bem no Gromash. Ele está segurando bem o Gromash. Mas o ataque à distância vai segurar. De todo jeito o Gárgula vai chegar na base dele. Eu acho que vai finalizar agora, hein? Faturamos um gold. Eu fiquei assistindo ali. Mas eu acho que eu devo ganhar agora, né? É isso mesmo. Aí o maluco não segurou. Então vocês percebem, mano? Que sempre que eu for soltar o meu personagem, isso é muito importante. Você ter um pouco de conhecimento do seu personagem, né? Do que ele faz. E sempre defender ele o máximo possível, tá? Agora eu vou explicar a estratégia que eu usei tropa por tropa aqui, né? E o motivo de cada uma dessas peças. Certo? Vamos aqui no nosso exército. O exército do Gromash. Bom, vamos lá. A bruxinha que eu estava falando é essa aqui. Que é a piromante de rocha negra. E o que é legal dela? Ela ataca à distância. E o dano dela, que nem vocês estão vendo no videozinho ali, ele acerta em área, né? Ela é ADE, ó. ADE. Quando tá ali ADE, se você tiver dúvida, você aperta no izinho ali, ó. Forte contra unidades de esquadrão, né? Então o que é legal dela? O Gromash, ou mesmo o Gárgula, né? Eles são atacados sempre... O pessoal usa os dinossauros ou essas arpias que estão voando. Sempre alguma coisa pra defender, né? Pra atacar os nossos tanques. Ela protege os tanques muito bem, tá? Então, mano, sempre que você vê ela atrás de um tanque, saiba que aquele tanque tá protegido. Então, pra você segurar aquele tanque, você primeiro de tudo precisa matar ela, tá? Se o cara mandar galinha, dinossauro, arpia, essas coisas, essa aqui eu acho que é a principal base, né? Então você tem a piromante. E além da piromante, eu tenho sempre aí, no caso daqui, eu tenho o Gárgula, né? Eu gosto do Gárgula porque ele foca na torre, né? E o Gromash dá muito dano. Então o Gromash normalmente ele para nos inimigos pra machucar e ajuda bastante. Caso você não tenha o Gárgula... Grágula? Gárgula? Esqueci como fala. Você com certeza vai ter aqui o Gigante Derretido, tá? Eu acho que no meu próximo exército, se não me engano, eu tô usando o Gigante Derretido, né? Deixa eu confirmar. Não, não tô, porque esse aqui ele já é muito tancudo, né? Nesse aqui eu tô. Então agora eu vou utilizar o... Vou fazer o de Caerno e Casco Sangrento agora. A gente vai voltar pro PVP agora. E depois que eu jogar, eu explico, tá? Depois vocês me falam. Porque eu acho que dá pra pegar ali bem na gameplay também. Quem quiser pular direto pras batalhas também fica um pouquinho mais tranquilo, né? São formações que eu também uso no PVE, mas só quando eu preciso jogar de horda, né? Normalmente eu tento jogar com outros personagens, mas é que a gente fala do PVE, certo? Vamos começar então aí. Patife Tlaloc vai ser a luta dessa vez. Como eu falei, eu gosto de direcionar... Ó, eu vou começar com a galinha aqui no meio. Enrolei. Mas eu acho que eu consigo pegar aquilo ali antes dele me matar. Vamos ver. De qualquer maneira, as galinhas conseguem abrir rápido. Não consegui. Mas tudo bem. As galinhas vão segurar aquele ataque ali. Eu vou soltar o meu tanque aqui. Vou soltar uma proteção pro meu tanque. Tá, esse maluco já joga bem melhor já, hein, mano? Vou tentar segurar um pouquinho esse ataque aqui. Ele farmou... Mano, ele farmou tudo do mapa, né? Eu mosquei aqui um pouquinho, ele farmou tudo. Eu vou precisar soltar o meu tanque aqui por enquanto. Não é o que eu queria, mas eu vou precisar, mano. Porque senão eu não vou conseguir segurar ele ali, não. E aí por aqui eu vou soltar ela. Vou girar esse mapa pra lá. E vamos dar uma... Ele me deu uma canseira, mano. Ele chegou bem pra caramba. Eu vou guardar essas galinhas pro momento oportuno. Vamos soltar aqui e vamos esperar a hora certa ali de bater. Como ele foi muito ofensivo, né? Ele abriu pra tomar um pouquinho de porrada. Então ele vai tomar um pouquinho de porrada. Mas eu vou segurar ali, ele vai ficar meia vida. E ele que vai ter que correr atrás do resultado agora. As galinhas eu vou soltar aqui no meio pra tentar pegar aquele baú. Vou ficar mais ou menos no esquema aqui, já dá. Vou soltar o meu grandão. E vou tentar soltar a nossa piromante atrás dele, né? Ela precisa acompanhar ele ali. Aqui ele tá... Bom, não deu nem chance, né? O cara foi... Ofensivamente ele foi muito bem. Mas você pode ver que, mano, é muito difícil segurar um tanque quando você tem uma personagem que nem a piromante atrás desse tanque, né? Eu gosto da minazinha do morcego lá também, porque ela custa só dois, né? Inclusive, eu vou mostrar outro detalhe agora antes da gente ir pro terceiro. Mas deu pra perceber que, tipo, a estratégia no geral é a mesma, né? É bem tranquilo, pelo menos nesse iniciozinho, assim, na hora que o pessoal ficar mais brabo aí o negócio vai ficar doido, né? Eu também tô fazendo esse vídeo porque eu tô bem no começo, né? Então, se são estratégias que eu tô ganhando sempre, que eu tô conseguindo grindar, são estratégias que eu sei que você vai conseguir alcançar, né? Então, como eu falei, essa é a grande base. E o negócio que eu gosto bastante é que o custo desses baralhos, que nem você tá vendo ali embaixo, em custo médio, ele é baixo, né? Então, a gente tem aqui um custo médio de 3,6%, e naquele primeiro a gente tinha um de 3,3%, de 3,3%, não por cento, mas são custos bem baixos. E agora a gente vai pra outro de 3,6%, que é o do Sneed, tá? Que, mano, a base é sempre a mesma. A diferença é que, como o Sneed, ele é um líder tanque, né? Eu acho que talvez ele seja até mais tanque que os outros, eu gosto de ter tropas mais rápidas com ele, e aqui a gente substitui, né? Então, eu substituo a piromante pelo mago ogro, que é bem legal, porque ele é tanque, se não me engano, né? Não, ele tem sede de sangue, beleza. Não alcance a ideia. Tá, mas ele fica legal também, ele funciona, não tem muito motivo não. Mas é óbvio que você pode procurar algumas alternativas aí, né? Que você goste. Mas vamos lá. Jogador versus jogador. Hora do caos. Lembrando, né? Essa estratégia, a princípio, tá funcionando bem com essa arena, então eu tô aproveitando pra grindar bastante, pra tentar subir bastante rank. Eu não sei se na próxima arena eu vou ter esse tipo de facilidade, né? Mas só uma coisa também, você tem que aproveitar suas tropas voadoras e tentar mandar elas sempre pelo meio, tá? Agora eu vou tentar ser um pouquinho mais ligeiro aqui, porque eu perdi muito tesouro naquela ali, eu podia ter meio enrolado, né? E no caso aqui eu vou continuar meio enrolado. Eu vou colocar o lanceiro que ele ataca à distância, e talvez ele consiga ali pegar esse baú pra gente, por atacar à distância, vamos ver, né? E aqui atrás, por enquanto, eu vou colocar esse comédia. Já vou soltar aí junto com ele o magão, certo? E agora aí temos proteção suficiente pra ele, né? O maluco vai mais uma vez fazer o farm, eu tô mandando mal no farm, mas tô dando um pouco de azar também. Vou soltar isso aqui bem aqui pelo meinho, mas olha, ele tá vindo com um gárgula pra cima de mim, eu tô com um pouquinho de problema. Eu vou soltar isso pra cá e beleza, e vou tentar segurar esse gárgula com o lanceiro. O ataque ali, mano, é resolução dele. Eu preciso proteger aqui a minha base, né? A minha prioridade. Eu tenho poucas defesas aéreas aí nesse mapa, né? Então, eu vou acabar tomando um pouquinho aqui, né? Vamos segurar um pouquinho. Aqui isso é bem legal. Esses zumbis, eles spawnam em qualquer lugar. Isso é bem interessante. Porque, mano, se eu chegar lá, eu não cheguei, né? Mas eu vou tentar chegar agora. Vamos dar uma seguradinha aqui nos pontos. Eu vou tentar mudar um pouquinho a estratégia agora, porque eu vou soltar o Sneed aqui. E atrás dele, eu vou soltar esse comédia. Esses esqueletos são bem legais, tá? Eles spawnam em qualquer lugar. Mano, eu acho bem com o Sneed, eu não vou conseguir ganhar, né? Só pra estragar nossa sequência aqui. Tá bom, faz tempo que eu não perco nesse jogo. Vou tentar faturar ali. Vou soltar minha morceguinha bem aqui perto do meio, ó. Vamos ver se talvez ela pegue aqueles dois Cerberus ali. Talvez não. Cerberus vai ser um problema agora, mano. O cara tem bastante... Ó, ela pegou, ó. Viu como ela tava pela torre da direita, mas ela desviu o caminho dela pra focar nos inimigos, ó. Então ela acabou de resgatar muito a gente, tá ligado? Eu vou soltar ele aqui no meio, pra ele ajudar nessa briga também. E vou soltar o meu Tancão aqui no meio. Nisso eu cheguei lá, tô machucando ele um pouco. Os dois se travaram ali, bugou. Bugou, mano. Mas vai ser tranquilo de derrubar esse gárgula no caminho agora. Por quê? Hum, apesar que ele virou também, ó. Vocês viram como ele foi inteligente? Ele fez o desvio ali também, né? Eu vou tentar acelerar. Vamos ver se eu consigo, mas talvez não dê. Vou ter que dar uma segurada aqui. Vou soltar esse maluquinho aqui só pra fazer o giro rápido. Vou soltar ela aqui no meinho. Mas vou soltar esse mago aqui pra cá. E eu preciso do lanceiro, mano. O lanceiro tá ali. Ele é barato. Então eu vou soltar as galinhas no meio, só pra acelerar aqui a rotação. E pegar o lanceiro pra pegar esse gárgula aqui antes dele bater na minha torre, né? Mas galinha é bom. Querendo ou não, elas já vão pegando os baús também. Vão fazendo ele gastar recursos. Peguei os dois baús. Dei sorte pra caramba. E vamos tentar dar uma forçadinha pra cá também, né? Queria pegar esse mano aqui. Esse mano é bom, beleza. Ganhamos um bonuzinho de gold. Eu já vou antecipar o meu miner aqui só pra fazer a rotação. Ficar ligeiro com a galinha pra tentar pegar esse baú. Como eu desvio o caminho, minhas tropas acabaram se encontrando aqui. Então, mano, eu acho que vai finalizar é agora essa brincadeira aqui, tá? Vou mandar aqui pelo meio o meu morceguinho. Eu acho que eu finalizo agora. É sem chance, cara. Já não tem muita reação mais. O Rennie, né? Você vê que ele até tentou alguma coisinha ali de defesa, mas ele tinha que ter agido muito antes, né? Lembrando, uma questão de gestão de recursos. Vocês veem que depois que eu mando o ataque, então eu mando o meu ataque. Eu tenho um tanque na frente pra puxar o dano. E eu tenho algum inimigo que vai atingir céu ou terra que vai machucar grandes tropas e tudo mais. E depois que você faz ali aquela primeira jogada, não tem o que fazer. Você não precisa ficar olhando os seus personagens. Eles provavelmente vão chegar na torre, principalmente nesse mapa de Vale Alterac, né? E se eu for mostrar aí o que eu usei nessas tropas de horda aí, vocês vão ver mais uma vez um padrão, né, mano? Então eu tenho aqui... Pô, na moral, e eu vou te falar, talvez eu pudesse tirar esse ogro aqui, tá? Talvez a minha piromante funcionasse melhor. Mas como vocês podem ver, mano, fica bem difícil pros caras me segurarem mesmo. Ah, o legal dele é que ele é horda, né? E a piromante não é horda. É, e eu tenho bônus de horda, né? Por ser tudo de horda aqui, funciona um pouquinho melhor. Certo, manos? E desse jeito, tranquilamente, a gente conseguiu fazer umas boas partidas aí, ganhei as três, trocando uma ideia. Eu tô no início do bronze, ele é muito baixo ainda pra falar qualquer coisa, né? Mas realmente a ideia aqui é ajudar você no começo, né? Então eu vou seguir jogando, e uma hora eu vou estar no prato, e uma hora eu vou estar, e aí a gente vai vendo o que vai mudar. Mas uma coisa que eu já posso garantir é que você vai conseguir fazer a ladder inicial com esses personagens da horda, caso você queira jogar com horda, tá? Aproveitando esse vídeo, se você quiser ver conteúdos das campanhas também, manda aí nos comentários. Essa semana eu devo, mano, estourar, porque eu não quero jogar mais nada, eu quero jogar só esse jogo aqui. Então até eu empolgar pra jogar outra coisa aí, até eu empolgar pra jogar UFC, por exemplo, eu devo dar uma boa focada aqui no... 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 Warcraft Rumble, certo? Se você não viu meu vídeo, eu expliquei tudo do jogo lá, a gente tem falado isso no começo do vídeo, né? Mas tá tudo aí no canal. Deixa o seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Obrigado pelo carinho, e nos vemos na próxima. Até lá. Um beijo. É nóis. Tchau.